Abra sua bíblia aí no livro do profeta Jonas Eu disse Lançada estou diante dos teus olhos Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou E as algas se enrolaram na minha cabeça Eu desci até os fundamentos dos montes Os ferrores da terra correram-se sobre mim para sempre Mas tu livraste a minha vida da perdição Ó Senhor meu Deus Quando desfalecia em mim a minha alma Eu me lembrei do Senhor E entrou a ti a minha oração No templo da tua santidade Os que me observam as vaidades vão deixando A sua própria misericórdia Mas eu te oferecerei sacrifício Com voz de agradecimento O que votei pagarei Do Senhor vem a salvação Falou pois o Senhor ao peixe E ele vomitou Jonas na terra Amém Tome seus assentos Olha pra mim Jonas Um profeta Separado pelo Senhor Filho De Amitai Jonas era o profeta que tinha A função Tinha a vocação Mas o que faltava pra Jonas Repita comigo A palavra Olha pra mim Vou repetir mais uma vez Ele tinha a função Ele tinha a vocação Mas faltava algo que todos tem que ter A palavra E o texto vai dizer Que a palavra do Senhor Vem a Jonas Olha que coisa interessante Para um homem que prega Não basta apenas ter o ministério Para alguém que prega Não basta apenas ter a vocação Você tem que ter a palavra E a mensagem que vem de Deus E quando a mensagem Veio A mensagem não vem sem norte A mensagem vem para um receptáculo Que é o profeta E a Bíblia diz que Deus Chega pra Jonas e diz Jonas Filho de Amitai Levanta-te Não significa que ele estava sentado A palavra levanta-te Na Bíblia É disponibilidade Pra fazer a minha vontade Pronto pra fazer o que eu quero Lembra quando Deus falou pra Abraão Abraão ele disse Eis-me aqui Ele está dizendo Estou pronto pra fazer o que tu me pedi A palavra de Deus Veio até Jonas E disse Jonas Filho de Amitai Levanta E vai até a grande cidade de Nínive E prega contra ela E diz que em 40 dias Se eles não se arrependerem Eu vou subverter aquela cidade Eles pagarão um alto preço Pelo pecado que eles tem cometido E tem subindo até as minhas narinas Olha pra mim Olha que coisa interessante Primeiro A palavra de Deus veio A palavra veio Olha pro trovão A palavra veio Até a Jonas Sabe por que Deus falou? Porque o profeta tinha o poder de ouvir Ele ouviu Deus falar E Deus disse Eu estou te dando uma mensagem agora E além de eu te dar a mensagem Eu estou te dando um lugar E além de eu te dar o lugar Eu estou te dando um povo Você vai pregar a minha mensagem Você vai a Nínive E pregar para os Ninivitas Sabe o que é isso? Profeta não basta apenas ter a palavra Ele tem que ter a direção Ele tem que ter a direção Dada por Deus Vai até a Nínive E prega a minha palavra Ei, deixa eu falar algo aqui nesta noite Aprenda algo aqui Que Deus está colocando no meu coração Tem gente que está perguntando Pastor Eu já tenho a vocação A credencial já está no bolso de evangelista E de pastor De missionário Deus está dizendo A vocação você tem porque eu te dei O ministério você tem porque eu te dei Agora fica igual Jonas Na dispensação Porque a qualquer momento A palavra vai chegar A direção vai vir E eu vou te dar a direção Aonde você vai ser enviado por mim Olha para cá Tem gente que está perguntando Por que eu estou estudando? Por que eu já vi tantos esboços E na minha igreja Nunca tive a oportunidade De pregar Isso chama-se preparo Você está se preparando Você está Olha para cá Você já viu algum exército Ir para a guerra Sem munição? Olha para mim O que é um soldado na guerra Sem munição? Ele é apenas um soldado Que ninguém teme Porque não está municiado Assim é você Ninguém te conhece Mas quando alguém te ver pregar Vai dizer O soldado tem munição Oh glória Aquela varoa tem munição E eu vou falar Para ver se tu dá glória agora Oh glória Não importa onde Deus vai te colocar Se foi Deus que te colocou Aonde você está Permaneça lá Se foi o grandão da Galileia Que mandou você ir Você vá Porque aprenda o que eu vou falar agora Jonas Quando ele recebeu a palavra Ele ficou feliz Mas quando ele recebeu a direção Ele entristeceu o rosto Sabe por quê? A palavra ele queria receber Mas quando Deus disse para onde ele deveria ir Ele se entristeceu E olha para mim E olha para mim Para ver se tu pega Sabe qual é a diferença De um profeta Para qualquer outro É que tem muita gente Que por desobediência Vai para onde quer O profeta não tem essa escolha O profeta tem que ir Aonde Deus manda ele Farão Eu estou todo arrepiado Para falar isso aqui Olha para cá Está disposto a obedecer a Deus Está disposto a pagar o preço Por causa dessa chamada Então pega isso aqui E leva para casa Se você está disposto a pagar o preço A prenda Nem sempre você vai estar Aonde você quer Nem sempre Deus vai te levar Para onde você ora Vai ter momento que Deus vai dizer Vai para a favela Vai para o hospital Entra no prostíbulo Prega a minha palavra Vai lá Senhor, mas eu não queria ir Você não vai aonde quer Você vai aonde eu quero Que você vá Eita 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 Olha para mim Olha para mim Pergunta se tem alguém Que quer morrer na cruz Pergunta se tem alguém Que quer tomar um monte de esticotado E tapa na cara Mas o que a Bíblia diz Que Jesus Tendo o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus O qual sendo Deus Não teve por usurpação O ser igual a Deus Mas esvaziou-se A si mesmo Assumindo a forma de servo E sendo obediente Até a morte E morte de cruz Jesus foi para lá Porque era obediente Existe lugar Que Deus vai mandar você ir Não é porque você quer É porque você é obediente Pergunta se tem alguém Que quer ser preso Nem todo lugar Que Deus vai te mandar É porque você quer E nem todo lugar Que você vai estar É porque você quer Estar lá É porque você obedeceu Uma voz que é maior Do que você Oh glória Farão Farão se tu não der glória Agora eu vou parar Eita glória Agora olha pra cá Deus está mandando Eu dizer pra você Nem todo lugar Que você quer ir Eu vou te acompanhar Mas todo lugar Sai com você Varoa Pastor Mas aonde Deus Está me mandando É campo minado Está todo mundo Infectado Mas a morte E a vida Não está na mão Do diabo A morte E a vida Está na mão De Deus Pastor Deus está me mandando Pro deserto É melhor Deus Num deserto Contigo Do que o diabo Te acompanhando No oásis Eu estou sentindo Ele aqui Uri calaba Repropando Comanda Gandúria Eleba Reverendo Eu falava pra Deus assim Senhor Você está me falando Que vai me levar Pra fora do país Mas eu quero Te fazer um pedido Me leva Pra qualquer país Só não me leva Pra África Eu ouvia Falar tanta coisa Da África Miséria Feitiçaria Bruxaria Falei Não me leva Sabe qual foi O primeiro país Que eu fui? A África Sabe qual foi O país Que eu ganhei Mais gente Pra Jesus? Estive lá Doze vezes Ganhei Cinco mil Cento e trinta e duas Amas pra Jesus Na África Profeta Não vai aonde quer Profeta Vai aonde Deus manda Oh glória Oh glória Cadê você Que vai dar Aquele glória Lá eu vi Bruxo frutuar Satanás Ele começou Começou a tremer Eu escutei a voz Do grandão Da galiléia Que falou assim Pra mim Às três horas Da manhã No bairro Chamado Terra Nova Em Angola Deus Deus Ei Quando alguém chegar pra você E querer te humilhar E querer te humilhar E falar assim Tá aqui fazendo a obra Mas tá nessas condições Mas aí Isso aqui não é lugar Pra você Não Aí você vai falar Na cara dele Eu posso Não estar Aonde eu quero Mas estando Aonde estou Estou na direção De quem me enviou Oh glória Farão Farão Você tá sentindo Essa presença Aqui Eu tô com vontade De correr Aqui hoje Você tá sentindo Essa graça Aqui Vai descer Uma presença Poderosa Aqui nesse arraial Oh glória E a Deus Vai levantar Homens e mulheres Cheia de autoridade Pra pregar a palavra Nessa hora final Eu tô sentindo Ele Cadê você Que vai abrir a boca Pra dar glória Pra Jesus de Nazaré Cadê você Proveda Cadê você Varoa Cadê você Proveda Eu vou falar Olha pra mim Eu preciso falar isso aqui Ah Jesus Eu vou falar Olha aqui Olha aqui Por que Jonas Não queria A Nínive Não era por causa Do lugar Que a Nínive Era rica Era por causa Das pessoas Que eram ruins Olha pra cá O texto que eu vou ler Agora É cem anos Depois De Deus Perdoar Nínive Mas eu vou te mostrar Que ainda ficou Um resquício Muito grande Do que era Nínive E Deus vai destruir Ela Naum Capítulo 3 Olha só Olha o que diz O tópico Os delitos De Nínive E sua ruína E sua ruína Inevitável Olha o que diz O verso 3 Do capítulo 1 Do capítulo 3 Versículo 1 De Naum Ai da cidade Sanguinária Ela está toda Cheia de mentiras E de rapina E não se aparta Dela O roubo Pega o verso 3 Você vai ver Que Nínive Está cheio De feitiçaria De idolatria Os historiadores Diz que Os exércitos De Nínive Pegavam Os seus soldados Os seus Escravos E arrancavam As vísceras Sabe o que O Senhor está dizendo O Senhor está me enviando Para um lugar Que esse povo Não merece misericórdia Mas deixa eu te falar Jonas Não entendeu O negócio Quando Deus Te manda No lugar Deus está dizendo Não é o lugar Que é importante Para mim O que é importante Para mim São as pessoas Olha pra mim Jonas Eu não vou Porque se eu pregar Eles vão se arrepender E esse povo Não merece misericórdia Sabe o que significa Misericórdia? Olha pra cá Transliterando ela Não é Dividir ela Em misericórdia Um coração miserável Não Misericórdia É aquilo que eu mereço Receber E não recebo E o que é a graça? É aquilo que eu não mereço Mas tenho Alguém aqui merece ser salvo? Alguém aqui merece ser salvo? Não Mas sabe por que você é salvo? Por causa da graça Você não merece Mas é Alguém aqui merecia estar vivo E por que você está vivo? Por causa da graça Você não merece a vida Mas tem ela Por causa da graça E o que é misericórdia? Misericórdia É aquilo que eu mereço E eu não tenho Quer ver uma coisa? Você acha que alguém que peca Deliberadamente Você acha que Deus sendo santo Deus tolera o pecado? A índole de Deus é santa Deus quer acabar com quem peca Quando Deus fala assim Eu vou destruir ele Eu vou destruir o trovão Está pecando deliberadamente Aí sabe aonde está Jesus? Romanos 8, 34 À direita de Deus Aí Jesus fala assim Penso eu Pai Quer matar o trovão? Pode matar Mas a minha mão está furada Por causa dele Aí o que é que Deus faz? Ao invés de Deus aplicar O juízo Deus aplica a miséria Porque ele visita A iniquidade dos pais Aos filhos Até a quarta geração Da primeira quarta Mas ele faz misericórdia Até mil gerações Então olha pra cá A misericórdia de Deus É muito maior Do que o seu juízo Jonas não entendeu isso Tem gente aqui Que hoje é salvo Mas vê o filho Da outra mulher Que é traficante Fazendo coisa errada Tomara que Deus mata ele Se aquele menino Que tu está orando Pra Deus matar Fosse teu filho Eu vou orar Pra Deus matar Essa mulher Pra essa mulher Parar de fazer fofoca Mas se aquela mulher Que tu está orando Pra Deus matar Fosse a tua mãe Você ia orar Olha pra cá Você está orando Pra que Deus mate Os traficantes todinho Não Ou mata Ou se converte Não é assim A nossa oração Mas se teu irmão Estivesse lá no meio E ter orado dessa forma Acabou Glória a Deus Agora né irmão Pedir pra Deus Matar o filho Dos outros É mole Quero ver Orar pra Deus Matar o teu Porque tem gente Que fala pra Deus Matar os outros Mas é digno Da mesma morte É só porque Jesus falou Pra aquela mulher Quem não tem pecado Atira a primeira pedra Aquilo ali Ele não defendeu ela Ele só usou a lei A própria lei Que dizia o que? Que quem cometeu Pecados iguais Que estivesse Num assassinato Daquela mulher O próprio Siné Dizia isso Quem cometeu Pecados iguais E se depois Que assassinou Aquela mulher Fosse descoberto Que quem apedrejou Tivesse cometido Pecados iguais Morreria da mesma Forma que matou ela Ele está dizendo Quer matar Mate Mas a hora Que descobrir O que vocês fizeram O que ninguém sabe Vocês vão morrer Da mesma forma Que mataram Tem gente Falando dos outros Está cheio de pedra Na mão Para atacar nos outros Mas é digno Da mesma sentença Você quer ver uma coisa? Eu vou falar Jesus Tem gente que fala Que pastor rouba Não é assim? Mas tem gente Que está me ouvindo Aqui Que o ar-condicionado Dele está no gato Qual é a diferença De quem rouba Disso Para quem rouba Energia? Fala um monte De coisa De pastor Para com isso Guarda tua boca Para abençoar A vida de alguém E eu vou falar Uma coisa Olha para cá Você sabe por que é de que? Eu vou falar uma coisa Para você Eu vou pregar Em muito lugar Por aí Muito E alguém fala assim Fulano de tal Esteve aqui E deixou uma garrafa De uísque Para pagar Eu sei de tudo Mas sabe por que Você nunca viu Falando o nome De alguém no altar? Porque embora Me contaram Mas eu não vi Porque aprenda Aquilo que eu vejo Eu provo Aquilo que eu só ouço Eu não tenho condição De provar Acabou até o glória a Deus Agora Porque eu só posso Ser testemunho De um algo Ocular Se eu ver Se eu não vejo É por isso Que eu não gosto De fofoca Esses três demônios Tem que sair da igreja Tem três demônios No meio dos crentes Qual o nome dos demônios? Pastor Me contaram Estou sabendo E me disseram Esses demônios Tem que cair por terra Na autoridade Do nome do Senhor Jesus Você tem que saber O seguinte Me contaram o que? Que os traficantes Daquela rua Tudo foi salvo por Jesus Me contaram Que quem estava longe Voltou para Jesus Me contaram Que o paralítico Começou a andar Na presença de Deus Veja a vida de quem fofoca como é E se prosperar Falando mal dos outros É uma maldição Porque é uma benção Que traz dores Porque a benção do Senhor Enriquece No traz dores Gente que não pode Andar na rua De bobeira Porque pensa Que alguém vai matar ele Agora quando Oh glória Eu já estou há 24 anos Fazendo fofoca Você está falando de quem Bastou? Da vida de Jesus Eita glória Se tiver gente Que gosta de uma fofoca aqui Vai ficar de cara feia Mas eu vou falar Irmão Oh glória Ainda tem aquele tipo De crente Ainda que fica lá Ligando para outra Amiga Tudo bem amiga? Vou te contar Um babado forte Que aconteceu na igreja Irmão Vai contar um babado Para o capeta Irmão Fala que Jesus salva Fala que Jesus cura Fala que acabou Glória a Deus agora Eu vim debaixo Da autoridade de Deus Para pregar aqui hoje Só vai abrir a boca Se você está cheio Para adorar o Jesus De Nazareno Aqui hoje Olha para mim Eu já vou finalizar Porque já passou da hora Olha para cá Jonas foi aonde Deus mandou? Não Sabe por quê? Para o desobediente Deus da corda Desobediente Pensa que manda No nariz dele Pensa que manda Na vontade É a minha vontade É a minha que prevalece Deus falou Vou deixar você ir Aí ele falou Estou indo lá No porto de Jope Vou pegar um navio Para a Tars E vou para a Espanha Deus disse vai Vai desobediente Papai está só assim Só assim Só sentado no tronão dele Daqui a pouco Jonas pagou a passagem Entrou no navio Quando chegou no meio Rapaz Acho que eu estou vendo Deus dar só um assopro Quando assoprou as ondas Rapaz Eu nunca ouvi dizer Que onda tem ouvido Mas quando Deus falou Ela se levantou Eita glória Oh glória Aí olha para cá Olha para cá Daqui a pouco As zonas bastiam Com o vento forte E os marinheiros Tentando remar Remava para cá Remava para lá Joga o navio para cá E nada O navio voltando para trás Daqui a pouco ele disse Pega aí o que a gente Agariou de bens Todos os nossos bens Pega aí as malas Joga no mar A Bíblia diz O que eles agariaram Com a venda de fazenda Eles jogaram no mar Sabe por quê? Eles perderam Materiais de vida Perderam dinheiro Perderam bens financeiros Porque tinham desobediente No marco Olha para mim Tem gente que está andando Com gente toda torta Sabe por quê? Porque te faz rir Porque você acha legal A amizade dele Mas pode ver O carro é bonzinho Já furou pneu Em vez de furar Rasga O motor Parou Aonde ele coloca a mão Quebra Deus está dizendo Não tente ajudar Quem eu quero tratar Está ajudando Quem Deus quer tratar O cara já foi Para 15 igrejas Toda igreja Que ele passa Ele fala mal Tu ainda está andando Com ele? O problema está na igreja Ou está nele? Isso é ovelha Irmão Ovelha Ovelha que Aquela mosquinha Já entrou aqui No nariz dele Jogou os óvulos Aqui dentro Em vez da larva Descer pelo nariz Ela sobe até a mente É por isso que a ovelha Fica com a larva Na mente Começa a bater a cabeça No aprisco Nas pedras E morre Nenhuma igreja Está bom para ele Fala mal de todo mundo Até de Deus Está acabando glória Mas eu vou falar assim mesmo Hã? Aí todo mundo Começou a aclamar O seu Deus E o Deus deles Não respondia Ele disse Vamos lançar sorte Olha para cá Está todo mundo Lá em cima Na tempestade Jonas desce Para o porão Para dormir E dormir Um sono profundo É Tem gente Que luta Não desperta ele Mas Deus Vai dar um jeitinho Daqui a pouco O dono do porão Todo mundo lançou sorte Daqui a pouco A sorte caiu em Jonas O chefe Da embarcação Foi lá embaixo E falou assim Ô rapaz Quem é você? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua origem? Da onde tu vem? Ele disse Meu nome é Jonas Eu sou hebreu E sirvo Deus que criou o céu E a terra e o mar Aí Jonas disse Andar por causa das pessoas Rapaz Eu estou sentindo a graça de Jesus Jesus aqui Olha pra mim Mostra um pouquinho Só um pouquinho O navio estava andando perfeitamente Sabe quando o navio parou de andar? Quando Deus soprou o vento no mar Eu falei assim Deus por que tu soprou o vento? Deus disse Porque enquanto o vento não soprou Jonas continuava ainda onde quer Mas quando o vento sobrou Mas quando o vento soprou Eu disse pra ele Desobediente Só vai até onde eu deixo Não precisa olhar pra ninguém não Mas só me ouça Ou tu se arrepende Ou Deus vai chamar você Pra um acerto de conta Não importa quantos anos você está fora Não importa quanto tempo você acha Que manda no seu nariz Eu vou falar Jesus Você sabe por que Deus foi atrás de Jonas? Porque quem deu aquele ministério Pra ele foi quem? Quem deu aquela unção pra ele foi quem? Sabe que Deus falou comigo? Sabe por que eu fui atrás dele? Porque eu não unjo cabeça errada Varão, tô todo arrepiado Eita Aí eu vou falar Tem gente que tá me ouvindo aqui Que por ter muito problema na igreja Muita fofoca Muitas coisas Eu não quero mais saber de cantar Não quero mais saber de pregar Vou fazer minha faculdade Vou abrir minha empresa E agora Acabei com esse negócio de pregar Olha pra mim Missão filho Ide por todo mundo É pra todo mundo O Ide é pra todos Agora Ministério não A uns ele deu a apóstolos A outra evangelista E outros pastores Mestres e doutores Então Deus não deu pra todos Se Deus te deu ministério Seja escravo dessa chamada E honra o que Deus te deu Porque senão Deus vai atrás de você Eu vou falar Deus deixa a empresa crescer Deus deixa você montar tudo Daqui a pouco Quando Deus te chamar Você não lembra o que ele falou com Jó não? Jó falou na oração Tu me deu E tu mesmo tomou Deus deixa você se sentir bem Mas na hora do acerto de conta O escritório fecha A empresa fecha Deus está dizendo Perca a empresa Mas você eu não perco Eu chamo você Amasso você Te levo pra rolaria E depois que você tiver do meu jeito Eu te restituo tudo de novo Mas você Não vai fugir da minha chamada Rapaz eu estou todo arrepiado Quem está sentindo ele aqui Eu estou tendo uma visão aqui Que eu estou vendo uma mão Que está cercando toda essa igreja E eu estou perguntando a Deus Que mão é essa? Eita Deus está falando comigo Hoje eu trouxe você aqui Pra avisar ele e a ela Que eu vou tratar com eles aqui hoje E daqui não sai Você não sai daqui hoje Sem acertar a conta Ô glória Se você achou Que viria aqui pra ouvir Eu ou o pastor Jacques pregar Você se enganou Porque Deus usou só eu e ele de isca Porque hoje ele vai tratar com você pessoalmente Ô glória Ô glória Continua a pregar Não pastor Mas Deus falou que eu ia pregar Mas eu gaguejo na hora de pregar Eu desafino na hora de cantar Aprenda Deu Paulo falou pra Timóteo Timóteo Aperfeiçoa o dom que é em você Se você é advogado Você não é melhor advogado Quando recebeu a credencial da AB Você é melhor advogado Cinco, dez anos depois Porque você praticou A mesma coisa é o chamado Pregou ou não pregou Prega de novo Cantou ou não cantou bem Canta de novo Deus vai aperfeiçoar a sua chamada Eu quando comecei a pregar Eu gaguejava Eu não conseguia concluir uma frase Eu era nervoso Mas eu fui pregando E eu fui aperfeiçoando o que Deus me deu Daqui a pouco Deus sabia que Jonas ia ser lançado no mar Quando Jonas lançou-se no mar Deus falou com o peixe Você vai fazer um táxi pra mim marítimo O que o senhor quer que eu faça? Vai salvar um profeta de morrer afogado Eita glória Daqui a pouco Eu vou falar da glória Só se tu pegar Tá na Bíblia Quando o peixe viu Jonas O peixe ingo Olha pra mim Se Deus não tivesse mais propósito Deus dizia coma Mas como Deus tinha propósito Deus disse engole Eita Alguém tá olhando pra você e tá dizendo Tá engolido Fala na cara dele Tô engolido Mas tô vivo Oh glória Oh glória Deus ainda tem propósito contigo O profeta Oh glória Esse vento não é pra te matar É Deus dizendo Você não vai aonde eu quero Você vai ter que ir aonde eu te mandei E não aonde você quer ir Ah eu vou voltar pro 157 Vou voltar pra vida tórpia Vai voltar pra quê? Não porque na igreja tem gente errada Pessoas erradas Tem Como você E eu Por que eu tô no evangelho até hoje? Você acha que eu não encontrei pessoas que me decepcionassem? Lógico Pessoas que deram mal testemunho na minha frente? Lógico Só que eu coloquei na minha cabeça Se eles não deram bom testemunho pra mim Eu vou dar bom testemunho pra eles Rapaz eu tô todo arrepiado Eita Eita Dá uma olhadinha pra pessoa que tá ao seu lado Diga assim Aconteça o que acontecer Meu objetivo é chegar no céu Oh glória Oh glória Você não vai parar Oh glória Só quem pode parar você É quem te ordenou pra ir Então se ele não mandou parar Não é o diabo Não é fofoca Não é calúnia Não é satanás Quem vai te fazer parar? Abre essa boca pra dar glória Pra Jesus de Nazareno E profeta Agora olha pra mim Jonas passou quantos dias no ventre do peixe? Diga 3 Tu acha que ele não começou a clamar no primeiro dia? Talvez ele pensou Vou clamar agora E Deus já me tira daqui Tem gente que tá pensando assim mesmo Não, a hora que Deus me pegar Me botar no leito Eu peço perdão a Deus Deus me restaura Me renova E me coloca de novo de pé Vai Vai pensando Se Deus Eu vou falar É melhor você se quebrar Do que deixar Deus quebrar você Porque se Deus te quebrar Filho Tu vai ter que passar o processo todinho da restauração Então se quebra primeiro Eita glória Lá no terceiro dia ele abriu a boca e disse Do ventre do peixe Das profundezas do inferno Clamou a minha alma E tu teve misericórdia de mim Eu voltarei a ver o templo da tua santidade Por causa da tua misericórdia Eu voltarei a te servir Oh glória Pastor, mas eu tô indo na igreja Deus tá dizendo Não é vir na igreja É fazer a minha vontade Olha pra mim Eu finalizo Porque não dá mais tempo Você acha que Deus tá satisfeito Por você Por vir só na igreja E quando você sai daqui Você não consegue ser o crente Que você é aqui Sabe quando você descobre Que você é crente É quando você consegue ser fora daqui O que você é aqui Quando você estiver sozinho Que ninguém tá te vendo E você manter-se fiel Aí você descobre que você é crente Acabou glória, né irmão Mas eu tenho uma palavra de Deus Quando Jonas se arrependeu O grandão da Galiléia Volucia o peixe Leva Jonas lá na beira do mar Da Mesopotâmia E vomita ele Oh glória Oh glória Você não pegou Na tensa obediência Jonas tava no barco Ninguém viu Todo mundo vinha a ele Os marinheiros Os tripulantes Todos viam ele Mas no tratar de Deus Ninguém viu mais Passou três dias escondido Deus, ele e o peixe Ah Mas quando o tratamento acabou Deus disse Agora voltou a hora de aparecer Quem pensou que tu tinha morrido Vai te ver vivo Quem pensou que tu tava longe Vai te ver perto Quem pensou que tu não faria mais A minha vontade Vai te ver fazendo E pregando o meu evangelho E eu finalizo aqui Jonas trocou de roupa Se restaurou Aí no capítulo 3 Vem um texto dizendo assim E veio a palavra do Senhor Pela segunda vez Dizendo Jonas Vai até a grande cidade de Níneve E prega contra ela Eu vou Pegou não? Quem não ia Quem não foi na primeira Foi na segunda Olha pra mim Pra ver se tu dá glória Sabe qual foi a mensagem do profeta? Se arrependa Porque se vocês não se arrependerem Em 40 dias Deus vai subverter Essa cidade Varão Eu vou Furrar aqui agora Olha pra cá Jonas fez um percurso De 3 dias Na cidade Agora pega isso aqui Pra quem obedece Tem gente que não tá entendendo Porque Deus tá te levando Tão longe Olha pra cá Jonas foi a pé Pregando na cidade Diga A pé Olha o que o texto disse E a palavra de Jonas Chegou até o trono Pega isso aqui Pelo amor de Deus Jonas não foi até o trono Mas a palavra que ele pregou Foi Você não pegou não? Deus tá dizendo Tem lugar Que você não vai Mas a mensagem que eu te dei Pra pregar Vai chegar lá Oh glória Cadê você que vai dar Aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capetada nervosa Cadê você que vai dar Aquele glória Fica de pé Fica de pé